Vou falar agora com o Derlande Jackson para participar com a gente porque a nossa rádio lá em Apodia 98 tem programação especial para os ouvintes, uma programação natalina. O Derlande não está no estúdio da rádio ainda não, né Derlande? Bom dia para você. Oi Bonuncio, bom dia. Não, estou aqui na minha casa, a programação da gente começa hoje, começou na verdade, desde as 4 horas da manhã e eu só começo a partir das 10 horas da manhã. A programação completamente diferente, já que hoje é véspera de Natal. Não sei se você está conseguindo me ouvir bem por causa do barulho aqui ao redor, de uma hora que perto da BR. Bem aqui atrás, é o caminho lá da rádio 98 FM, mas vamos aproveitar e falar dessa promoção que a gente está fazendo hoje, neste dia. Não é só uma programação diferente, mas é um dia também onde nós temos muitos prêmios. De hora em hora vai ter prêmio aí para o nosso ouvinte. E você que assiste no canal 16 ou então 23.7, que é assinante do TCM, também vai poder participar com a gente, vai poder concorrer, tá? É só entrar lá, você vai ver os números do nosso WhatsApp, como também o número de telefone que você vai poder ligar, vai poder participar. Enfim, vai ser muito bacana esse dia e a gente conta com a sua audiência e conta com você. A criança cidade já podia, apesar de ser Natal, quando é véspera de Natal, até melhor falando, quando dá esses períodos, né, onde o comércio, na maioria das vezes, ele acaba fechando. Está bem movimentado. Eu sei que tem muita gente que deixa tudo para a última hora, para comprar, seja o Peru, para comprar um frango, enfim, passar o Natal do jeito que for. E os comércios, alguns, eles ficam abertos ainda exatamente para atender esse público, aquelas pessoas que chegam por último na hora de comprar. Vamos mostrar um pouquinho o movimento da BR. Não sei se a imagem vai ficar muito boa, porque a luz do sol vai bater mesmo aí de frente, mas aí, ó, na frente tem a BR-405. Essa que vem daí de Montseró, essa BR-405, agora deu uma parada, mas dá para ver que a cidade ainda está em movimento mesmo assim. Apesar de ser uma quinta-feira, quinta-feira, véspera de Natal, mas esperamos que seja um Natal, vai ser diferente dos outros, com toda certeza, mas esperamos que seja em paz e que você possa ficar aí com a sua família, que você possa refletir nesse dia de hoje, porque isso é muito importante. Eu acho que o que fica desse ano é muita reflexão, irmãos. Com certeza. Obrigada pela mensagem, por nos privilegiar também, por essa vista, né? O céu lá em Apodi está parecidíssimo com o que a gente mostrou aqui em Montseró. Desejo a você um bom dia de trabalho, um feliz Natal e desejo te encontrar em mais um ano novo, mas só que segunda-feira eu volto aqui para a gente trazer mais Jornal da Manhã. Ainda vai ser 2020, tá bom? Até segunda. Tá bom, né?